Denis Três Dedos e Bruno The Talent, o cinturão seguirá na região nordeste, mas pra quem? Segue com o baiano Bruno The Talent ou passa para o ser jipano Denis Três Dedos? Façam aí todas as suas apostas. Agora é hora de decisão e decisão com emoção, você sabe. É aqui na tela do Bande Esportes, é a primeira parte dessa história dos guerreiros da arena. Primeira história a ser contada na decisão do cinturão. Quem vai escrever um novo capítulo nessa categoria dos 57 quilos? Denis Três Dedos, calção branco, detalhes das luvas da cor azul. Bruno The Talent e Menezes, calção branco e vermelho, detalhes das luvas da cor vermelha. Dois lutadores especialistas no boxe. O Bruno The Talent no boxe e o Denis Três Dedos no boxe chinês. Os dois por enquanto acreditando no seu poder de trocação. Você vê que o Denis Três Dedos não para quieto, né? Não fica fixo na frente do Bruno The Talent, respeita a trocação do seu adversário, sabe que não pode ficar parado na frente. Veja como vai dominando ali o centro da arena jungle. E vai trabalhando ali alguns golpes com o punho esquerdo. O Bruno The Talent. Tentou ali o pisão lateral. O Denis Três Dedos não conseguiu. No chumbo trocado, entrou à direita. Curtinha do Denis Três Dedos. Tentou o chute. Boa resposta na direita do Bruno The Talent. Romar! Que direita que pega no contra-ataque. Bem conectada pelo Bruno The Talent. É um jogo de gato e rato, né? O Bruno The Talent já ganhou o centro da arena. O Denis Três Dedos fazendo um jogo mais evasivo, girando, tentando não ser encurralado. Dois atletas muito leves, né? Então dão muita movimentação, muito giro nesse primeiro momento. Aí tenta trabalhar o chute baixo. Solta bem o cruzado de direito o Denis Três Dedos. Vale cinturão e você sabe, decisão é aqui no Band Esportes. Solta o punho direito. Tenta conectar. Não consegue o Três Dedos. Os dois com golpes muito rápidos, hein? Os dois tentando trabalhar golpes muito rápidos na trocação. E o Denis Três Dedos jogando com a base invertida, com a mão direita na frente, né? Base de canhoto. Isso dava complicado pra qualquer adversário. Aí de novo, tentou trabalhar o chute baixo. Bruno The Talent respondeu com o direto de direito! E outro direto que entra! Mais uma vez o Bruno The Talent faz... O Denis Três Dedos dá uma sambada outra vez à direita. Olha, o Bruno The Talent é mortal, hein? Não dá pra parar na frente dele. Já encontrou ali a distância correta. Vai fazendo uma caça, uma verdadeira caça pra cima do Denis. Aí tenta ali o chute. Boa combinação! Cruzado de direita entrou! De novo cruzado! Pegou de raspão! Já tem um sangramento ali no olho esquerdo do Bruno The Talent! É, já fruto do golpe bem conectado do Denis, ali abaixo do olho esquerdo. Tanto que agora o Bruno muda a estratégia. Já não quer mais a trocação. Já tenta ali travar a movimentação do Denis Três Dedos. É, o Denis viu que esse jogo evasivo de ficar girando não tava dando certo. Tomou a iniciativa, caiu pra dentro e conseguiu conectar um bom golpe. Hashtag Jungle Fight 92! Você vê que o Bruno passou até a mão agora no rosto ali pra ver se tava sangrando. Aí de novo o Bruno vai avançando. Bruno conseguiu conectar dois bons, aliás, três bons diretos. Já o Denis Três Dedos conseguiu provocar um sangramento ali abaixo do olho esquerdo do Bruno The Talent. Bom primeiro round até aqui. Lembrando que diferente de outras competições, o Jungle Fight mantém os três rounds de cinco minutos, mesmo com lutas valendo o cinturão. Trabalha ali o chute na linha de cintura. Outra vez a direita entrou! E vai pra cima agora o Bruno! Vai na combinação! Round and pound forte! Vai batendo, vai batendo, vai batendo o Denis Três Dedos tenta se defender. Bom momento para o Bruno The Talent. Outra vez ele conhece o direto de direita! Outra vez o diretaço! Conectado! Solta bem agora ali. Um golpe curto com o punho direito. De novo ele tenta... Boa combinação! O cruzado entrou! O jab de esquerdo cruzado de direita. Outro cruzadaço! Bom momento para o Bruno The Talent. Um minuto para o final do primeiro round. Romão, o Bruno vai pra cima. Tentou um três dedos, não consegue nada. Agora tenta de novo o ataque no braço. Passa no vazio. Bom momento para o Bruno The Talent, Romão! Olha o que tem a mão pesada o Bruno The Talent com apenas 57 quilos. Mas a mão é de pedra, Ivan. E vai resistindo heroicamente e bravamente o Denis Três Dedos. Vai pra cima! Solta a esquerda! Outra vez! Direita curta! Passa no vazio! Tentativa do Denis Três Dedos! Doa pernão entrou! Tenta a joelhada no clinch! Puxa pra lá! Puxa pra cá! Cruzado de esquerda entrou! O direitinho entrou, mas sem muita força! Vai pra cima o Bruno The Talent! Quinze segundos! Solta de novo! Outra vez a direita entra! Consegue a queda, mas quem cai por cima é o Bruno The Talent! Quem tentou foi o Denis Três Dedos, mas quem caiu por cima foi o Bruno The Talent! Que primeiro round do detentor do cinturão do baiano do time Luiz Doria! Romão Laurito! Que primeiro round, Ivan Bruno! Sensacional! Não poderia ser diferente as três lutas finais valendo o cinturão. A gente já sabia que ia sair faísca e dito e feito. Os dois atletas com muita qualidade na trocação, mas tem que dar o mérito pro Bruno The Talent! Realmente mais um atleta muito bem treinado pelo Luiz Doria! Conseguiu dar dois ou três knockdowns agora, até perdi a conta no decorrer desse primeiro round! Agora, vamos também parabenizar o Denis Três Dedos! Olha, você vê aí ele caiu sentado na ponta do queixo! Esse foi um dos knockdowns desse primeiro round! O Bruno The Talent, você vê aí agora o cruzado de direita, esse foi outro knockdown! Agora o Denis soube assimilar bem os golpes, manter a calma, passar pela tempestade que o Bruno propôs a ele! Você vê ele já com o rosto bem magoado, mas tá aí, pronto pro segundo round! Dá pra dar um 10x8 pro Bruno The Talent nesse primeiro round! Esse aí que tá no seu vídeo! Tá aí o nosso Romão Laurito, analisando pelos knockdowns colocados pelo Bruno The Talent! A contagem do Romão é de 10x8! 10x8 a favor do lutador baiano! Pra seguir ainda com o cinturão! Início do segundo round! Vamos ver o que ele vai separar pra gente! Começa trabalhando ali os low kicks! O Denis Três Dedos! Agora, o Denis podia tentar mudar essa estratégia, acho que ir pra trocação franca é meio loteria, hein? Soltou bem agora a esquerda! Talvez tentar uma queda, ou levar, dar uma abafada no Bruno The Talent na grade! Eu sei que falar aqui de fora é mais fácil, né? Mas a trocação franca tá difícil! Até porque, Romão, ele destacou que um dos seus principais estilos de luta é o jiu-jitsu! Então ele tem que começar a colocar efetividade nisso aí! A trocação do Denis Três Dedos é muito boa, mas o Bruno The Talent é fora da curva e tem a mão muito pesada! Aí tentou trabalhar ali o chute na linha de cintura, já respondeu o Bruno The Talent! Denis Três Dedos começa tentando propor mais ação nesse segundo round! Aí solta de novo a direita ali curtinho o Bruno The Talent! Chute alto! Passou no vazio, mas tirou tinta! 3 minutos e 50, solta outra vez o Jeb de direita! O Denis Três Dedos aí, tá no chumbo trocado de novo! Joelhada, boa joelhada saltada, entrando no timing exato! Se aproxima o The Talent, solta bem o upper ali curtinho! O Sergipano, o Denis Três Dedos! Vai pra cima o baiano Bruno The Talent, mas quem trabalha a combinação é o Denis! Tá bem nesse segundo round o Denis! E você vê uma diferença de estilos, né? A trocação do Denis inclui joelhada, chute, já o Bruno é mais no boxe, é só golpes de mão! 3 minutos e 10 para o final do segundo round! Aí tem um sangramento ali no olho esquerdo do Bruno The Talent! Soltou outra vez ali o Jebzinho curto de direita! Chute na letra de cintura e bom direto de direita! Boa combinação! Soltou no tempo exato, Denis Três Dedos! Aí de novo, tendo a partir pra cima, se livra ali o Denis Três Dedos! 2 e 40! Solta de novo ali a direita! Aí outra vez a joelhada, bem trabalhada! 2 e 30! Aí de novo, tendo a partir pra cima ali o Denis Três Dedos! Vive um bom momento! Trabalhou bem a combinação, terminando com um chute na linha de cintura! O Bruno, que acredita demais no seu boxe, vai tentando na trocação! Outra vez, chute na linha de cintura! É, nesse momento o Denis Três Dedos deu uma equilibrada aí nas ações! Solta outra vez a direita na linha de cintura ali o Bruno The Talent! Aí o chute, telegrafado pelo Bruno The Talent! Chute um pouco lento ali na ação! Tentou ali trabalhar alguns jabezinhos de esquerda! Responde bem ali o Denis Três Dedos! Bom chute de encontro, Roman! O Bruno The Talent está bem incomodado ali no olho esquerdo, hein? Está toda hora passando a mão ali! E já começa a haver um inchaço, né, Roman? É, ele está com um inchaço abaixo do olho esquerdo e um corte! Já começa a haver ali, ó! Ele toda hora passa a mão esquerda ali pra tentar tirar o sangue ali do olho! Que dá uma atrapalhada na vista boa, Roman! É, isso incomoda bastante a visão! 1 minuto e 20! Bom cruzado, Sam! Bom Bruno! Vai pra cima o Denis Três Dedos! Vai na combinação! Os dois na trocação franca! Bom momento pro Denis Três Dedos! Trabalha o chute na linha de cintura! Tem muito respeito pelo Bruno The Talent e o Denis Três Dedos! Olha o Denis Três Dedos, hein? Segurou a tempestade do primeiro round e agora está vencendo o segundo! 1 minuto! 1 minuto para o final do segundo round! Bom chute na linha de cintura! Aos poucos ele vai minando o Bruno! Solta ali o jabzinho de direita! 45 segundos! Vale cinturão na categoria! 57 quilos cinturão peso mosca! Chute boa direto! Bom direto de direita na resposta do Bruno! Aí o jabzinho de direita curto! Trabalhado pelo Denis Três Dedos! 20 segundos! Outra vez o chute baixa! A luta pega fogo! Tenta soltar o cruzado! Não consegue! 10 segundos! Vai terminar! Vai terminar o segundo round! Belíssima luta protagonizada por Denis Três Dedos e Bruno The Talent Menezes! Lutão! Lutaço até aqui com L maiúsculo! Fim do segundo round! Romain Laurito análise a sua! Romain! Tô contigo Ivan! Bruno Lutão! Os dois atletas mostrando um excelente nível! Principalmente no quesito trocação! Cada um no seu estilo né? O Bruno The Talent naquele boxe mais tradicional! O Denis Três Dedos já no boxe chinês! Já usando joelhadas! Esse chute! Essa canelada que ele dá no plexo! Ele vai muito bem! Sempre finalizando com um golpe de mão! Teve um momento ali que o Bruno The Talent saiu dando uma sambada! Ficou meio grogue em pé! 10 a 9 claro! Pro Denis Três Dedos! Aí ó! A sambada aí do Bruno The Talent! Ficou meio sem perna ali! Foi bem demais o Denis Três Dedos! Que resistiu a tempestade do primeiro round! E conseguiu vencer esse segundo round! 10 a 9 pra ele! Que luta Ivan! Belíssimo confronto até aqui! Romain pra dar uma aliviada! Rapidinho! O pessoal tá tirando o saque com a gente! Que eu falei do sonho! Aí o Cleber Alves posta uma foto com uma série de pizzas! Mas umas 12 opções! A gente quer acabar com a minha dieta! A gente falou pra eles mandarem fotos e não visitar! Tem uma pilha de pizza! Só que aí a Mari Santos mandou aqui uma saladinha bem colorida! Mari Santos aí é mais a minha praia! Essa saladinha já falou mais a minha língua! Exatamente! E agora já tem até foto de casamento, Romain! A Mari Santos ela mandou também... Ela se casou com o Lidemar no dia 22 de setembro! Semana passada! Então que Deus abençoe essa união! Os professores de capoeira! E os meninos ali mandaram a encarada também! Muito bacana hein! É! Daqui a pouquinho a gente fala até mais! A galera vai participando! Muito legal! Vamos ao terceiro derradeiro decisivo round! E pra você ligado aí! Quem leva o cinturão? Bruno The Talent? Ou o Denis Três Dedos? Me parece só apontar ali pro... Pro lado ali o Denis Três Dedos? Ele reclamou de alguma coisa, mas segue a luta! Deu um escorregado! Tá reclamando que tá molhado! Tá reclamando que tá molhado! E a galera vai, é claro! Mas se tá molhado, Romã... É, porque no caso do Denis Três Dedos, ele que tá fazendo esse jogo mais evasivo, circular... Ó, esse aí ó! É, ele deve ter dado uma escorregada ali! Isso pode prejudicar a movimentação dele no cage! Então, ele reclamou uma vez! Na segunda, aí sim o Flávio Almendra decidiu interromper o combate pra que eles possam dar aquela enxugada! Só lembrando, Romã, que nesse aí nós temos o Leonardo! Ah, não é o Flávio Almendra! Exatamente! O Leonardo como o árbitro em destaque! Peço perdão, então, ao meu amigo Flávio Almendra! O Flávio que vai tá daqui a pouquinho! O Flávio e o Douglas Aires! Ele fez a luta anterior, né? Exatamente! Tudo indica que o Flávio e o Douglas... O Flávio acha até que vai comandar a luta principal, mas isso é sua opinião, não é questão de formação! Bom direto de direita! Boa resposta no cruzado de direitos! Os dois vão pra trocação franca! É chumbo trocado, Romã! E continua reclamando o Denis Três Dedos, hein? É, eu queria entender o que ele tá reclamando, porque molhado não tá! Eu tô tentando ver se tem alguma falha ali no piso, mas também não tô vendo agora! Bom, o Denis Três Dedos tem que focar na luta, ele fez um segundo round excelente! Ó, tá reclamando que tá escorregando! Agora o Bruno Detalha também dali dá uma... Dá uma secada, porque assim... O que que acontece? É o suor dos atletas! Exatamente! Então é natural, né? A gente já tá no final do evento, foram... São 17 lutas nessa noite, né? A gente já tá na 15ª luta! Deu uma boa derrapada, hein? Aí ali não tem... Perde a aderência, né? Ali, ó! Não foi um knockdown ali, ali foi uma... Realmente escorregou o atleta! E ali não tem jeito! Você vê que o próprio Bruno Detalha, a gente para... E dá uma secada! É, aí é o fair play dos atletas... Afinal de contas, em primeiro lugar, a qualidade do espetáculo, né? Então tem que tá devidamente seco o piso pra que haja aderência e os atletas não escorreguem! Aí agora os dois vão para as posições de corners neutros... Lembrando que nessa parada eles não podem ir para os seus respectivos corners, não é permitido... E agora sim, a luta é reiniciar outra vez! Olha... Aí... É o primeiro a ter esse tipo de problema... É o primeiro a ter esse tipo de problema, então... Vamos prestar atenção nas próximas... Quase que o chute do Bruno pega! Agora foi o Bruno que escorregou, opa! É, então... Mas o role deu, não é isso? Exatamente! Exatamente! Não pode virar patinação no gelo! Não pode virar patinação no gelo! É uma coisa que a gente não pode, assim, encontrar um culpado, né? Isso acontece, os atletas estão suados... Estamos na décima... Então, olha a marca aqui, Romain! Sim, claramente! O pé que passou... Se a gente puder voltar essa imagem, vai ficar claro! Criou como se fosse uma trilhazinha ali, ó! Sim, ficou bem nítido ali, que tá... Tá molhado ali, aquela região ali do queijo... E como eu dizia, né... Ó, ó, ó... O pé direito, ó, ó... O pé esquerdo primeiro, o pé direito depois, ó! Ó como criou duas trilhazinhas ali, ó! Sim, sim, sim! E ali não tem jeito, cara! Porque ali também tem o contato... Da própria... Do próprio material que tem... Que é impresso ali o logo do Jungle Fight... E ali fica molhado mesmo! Tem que secar, cara! Não tem outro jeito! Não segue a luta... Três minutos e... Olha o sangramento no olho esquerdo do Bruno, hein! Lembrando que é um round decisivo, né? Então é um round pra cada um... Solta bem o direito de direita o Bruno... Os dois no chumbo trocado! Tentou trabalhar... Boa direita! Boa direita do Denis! Os dois protagonizando um maravilhoso espetáculo! E o Denis, ele solta o golpe... E com a mesma mão que ele bate, ele volta... Com o punho... Tentando surpreender o Bruno Detalhant! Dois minutos e trinta! Para o final da luta! Golpe parecido com o que o Chris Weimann acabou nocauteando o Anderson Silva! Bem lembrado! Aí tentam de novo os dois ali... Na trocação franca! Um belíssimo confronto nessa primeira luta! Valendo o cinturão! Cruzado de esquerda! Entrou! Entrou a esquerda do Denis Três Dedos! Aí de novo! Trabalha outra vez a esquerda muito bem! Joelhada no tempo exato! Ajoelhada saltada do Denis Três Dedos! Vai tentar a queda! Mas conseguiu o Bruno cair com os quatro apoios! Parece um gato, Ivan Bruno! Virou no ar! Também me lembrou agora uma cena famosa do Rickson Grace! Muito parecida! Realmente são atletas leves, muito ágeis! Então o Bruno, no detalhe, a gente se ajeitou no ar e caiu de pé! Que luta! Os dois atletas estão de parabéns! Independentemente do resultado! Dois atletas demonstrando muito nível! Protagonizando um espetáculo excepcional! Muita qualidade! Um minuto e vinte e cinco! Solta bem a esquerda de novo! E me dá a impressão que o Denis está melhor também no terceiro! Solta bem ali os jabs de direita! Bruno vai tentando caçar o Denis! Só que me parece, Roma, quando ele entra, só gol pontual! Olha-se direto de direita! Entrou no tempo exato! Belíssima! Mas aí ele bate e volta! A galera vai ao delírio no ginásio do Mineirinho! Que luta, Ivan! Muito boa! Muito boa! Um show brilhantemente protagonizado pelos dois lutadores! Um fã de luta, agora está indo ao delírio! E quem não está muito familiarizado, não tem como não ser fã desses dois guerreiros! Soltando ali duas vezes a direita o Denis Três Dedos! O Bruno tenta, mas não consegue achar! O Denis tem mais gás, me parece, nesse momento! Por isso ele vai movimentando e solta outra vez a direita! Opa, sentiu, hein? Sambou o Bruno! Sambou o Bruno! Bom momento agora para o Denis! Vinte segundos! Tem calma o Denis Três Dedos! Vinte segundos que podem o colocar muito perto do cinturão! Um grande confronto protagonizado pelos dois! Soltou outra vez a direita ali o Denis! Os dois no chubo trocado! Vai terminar a luta! O Bruno tenta, não acha! Fim de papo, fim de luta! Um lutaço! Que luta! Um lutão com L maiúsculo! Dois guerreiros! Na pura acepção, no puro significado da palavra guerreiro! Os dois lutando os 15 minutos! De maneira muito, mas muito dedicada! De maneira limpa! Os dois procuraram a luta a todo momento! Tiveram até o fair play no momento em que tivemos ali da situação de passar o rodo daquela secada ali no quente! Os dois foram guerreiros! Olha essa cena! Tivemos de tudo nessa luta! Uma luta que transcorreu... Maravilhosa! 99% em pé! Os dois atletas acreditando na trocação, nos seus estilos! O Bruno Detalent acreditando mais no seu boxe! Ele que é aluno do Luiz Doria! Já o Denis Três Dedos do boxe chinês! Combinando bem chutes, joelhadas! Agora, eu não queria estar na pele dos juízes laterais e vou explicar porquê! No primeiro round, vencido pelo Bruno Detalent, eu dei 10x8 porque ele conseguiu dois knockdowns pra cima do Denis Três Dedos! Porém, o segundo e terceiro round, na minha visão, foram do Bruno Detalent! Na soma das papeletas, pra mim é empate! Então, eu não queria estar na pele dos juízes laterais porque tem que sair um campeão daí! Exatamente! Lembrando que caso isso aconteça, o empate é do detentor do cinturão! Sim! E caso de empate, o campeão continua com o cinturão! Vamos ver então a decisão dos juízes! Nessa eu vou cometer a ousadia de discordar do Romão! Pra mim, acho que o Denis Três Dedos foi muito bem no segundo e no terceiro round! Mas no primeiro round, ele tomou dois knockdowns! Aí é 10x8! É verdade, Romão! Tinha esquecido desse ponto! Romão lembrou bem! Aí, na contagem, é empate! Mas posso falar, independentemente do resultado, parabéns aos dois! Deram um show! Sem dúvida! Sem dúvida! Romão lembrou muito bem! Essa luta é o tipo da luta que quem perder vai reclamar e merece revanche! Vou nessa! Vou nessa! Pra mim, é a luta que vai ter revanche e é a luta que merece ter revanche! Romão lembrou bem! É a luta que merece, né? A luta que merece ter a chance dos dois voltarem pra disputar o cinturão! Esse foi o primeiro round, teve esse knockdown do Bruno Detalhantes pra cima do Denis Três Dedos, esse foi o segundo knockdown! Então, por isso, eu dei 10 a 8 no primeiro round pro Bruno Detalhantes! Os outros dois rounds eu dei a favor do Denis Três Dedos! Só que você somou nas papeletas da empate! Exatamente! 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 Eu tinha me esquecido e o Romão lembrou bem, ó! Ah não, isso aí não tem jeito, é knockdown! É 10 a 8! Exato! E foram dois, né, Romão? Não é que foi só um, foram dois! Então, fico também com essa aí do Romão! Vamos ver como vai ser a decisão dos juízes! Expectativa grande! E é apenas a primeira definição, hein, Romão! Daqui a pouquinho tem mais duas! Você vê que estão demorando pra chegar as papeletas, hein? 6 rounds de 5 minutos! Nós convidamos o secretário de esporte, Arnaldo Gontige, para entregar o cinturão ao campeão! E o vencedor do combate! E o novo campeão da categoria! Denis Três Dedos! Na decisão dos juízes, o cinturão vai pra Sergipe! O cinturão fica com Denis Três Dedos! E que belo gesto do Bruno Detarit! Mas olha, eu vou concordar com o Romão! Romão, merece uma revanche e vou mais além! Se tivéssemos uma revanche imediata, Romão, não teria nada, nada, nada de errado nisso! É, isso acontece até com uma certa frequência no UFC, pelas lutas valendo o cinturão, quando a luta é muito equilibrada, geralmente existe a revanche, mas tá de parabéns! O Denis Três Dedos tomou o cinturão e o Bruno Detarit mostrou muita classe ali, reconhecendo a vitória do seu adversário! Sandrinho Bazeca, do seu lado, com o vencedor! Que primeiro round complicado você passou, né? Que vitória foi essa? Foi mesmo, mas... Deve dar os parabéns, ele é o último campeão! Mereceu, mas... Vim com tudo, passou o primeiro... O único campeão da 57, galera, pra ter certeza! O que você achou do seu combate? A gente treinou muito na minha academia VF Race, também no boxe vai a guarda, na minha preparação física, treinamos tudo! Quero agradecer também ao meu chefe da Bola Inners, que tá me ajudando na minha preparação física, Fernando, Wagner, tamo junto e... Só agradecer também ao pessoal do meu estado, que é Sergipe, Lagarto, Colônia 13, Ida Lá... Aí galera do Curral, é tudo nosso!